A esperança acabou? O Brasil já era? Pessoal, eu fiz um vídeo ontem mostrando para vocês esse gráfico aqui, que o esquerdista mostrou que a direita avançou no Brasil, que a esquerda está desaparecendo, mas mesmo assim, lendo o comentário, eu vi muitas pessoas sem esperança. Muitas pessoas que não acreditam mais. As pessoas não acreditam mais. Então, a gente precisa fazer um vídeo tentando mostrar para as pessoas que essa dúvida, esse negacionismo que elas têm, isso é algo que o próprio sistema plantou dentro delas. Vocês que estão aqui assistindo a gente, e você não tem mais esperança, você acredita que o Brasil já era? Pessoal, você tem que entender que isso aí é método. Você está tendo esse sentimento porque o sistema quer que você tenha esse sentimento. Você precisa entender isso. A única forma do sistema continuar a crescer no Brasil e fazer com que a direita venha cair ou venha perder, é ele colocar esse sentimento dentro de você de que não tem, que a esperança acabou. Nós temos que lutar até o último minuto. Nós não podemos perder a esperança. O grande problema dessa esperança, que as pessoas não têm mais, é o mediatismo. Aquele tic-tac, tic-tac. Tudo vai acontecer da noite para o dia, 72 horas. E esse foi o grande problema. As pessoas foram induzidas ao mediatismo. E agora, quando a gente prega a moderação, pregamos que tudo vai acontecer na hora certa, tem que construir o bolo pouco a pouco, tem que construir a fundação. Não vamos agora simplesmente lutar pela cereja do bolo, mas vamos construir o bolo, vamos ter uma base, vamos construir a base. As pessoas perdem a esperança. Então vamos falar um pouco sobre isso, para vocês entenderem uma coisa, que eu acho que é importante, para você compartilhar com o seu amigo, que não tem mais esperança no nosso Brasil. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe com os seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque eu tenho visto muitas pessoas acreditando, ou muitas pessoas que já perderam a esperança. Então me sente que a esperança acabou, porque tudo que tem que acontecer na hora deles, se não acontecer na hora que ele quer, então não tem mais esperança. Então vamos lá. Direto assunto, sem muito ler o ler. A direita brasileira, as pessoas têm que entender que nunca existiu no Brasil. Ela veio existir com o presidente Bolsonaro. A direita de verdade. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Antes disso, era um teatro. Antes disso, era uma brincadeira. Nós nunca tivemos direita. Nós sempre tivemos duas esquerdas fingindo que uma era diferente da outra. Mas eram duas esquerdas. E a gente sofreu muito no Brasil por causa disso. Apareceu o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro aparecendo, o que foi? As pessoas que não entendiam muito de política, porque as pessoas estavam totalmente presas ao teatro das tesouras, eles acreditaram que era bem simples. A gente faz a cereja do bolo, a gente coloca a cereja do bolo e todo o nosso problema termina. Então nós trabalhamos e conseguimos eleger o Bolsonaro, a cereja do bolo. E nós vimos que o Bolsonaro, o antissistema, ele sendo a cereja do bolo, foi muito bom. Mas ele era só a cereja do bolo. E uma cereja sem bolo, não dá para fazer muita coisa. Imagina você, uma festa, você tem uma cereja e não tem bolo. É tipo uma casa construída sem base. Ela cai. Primeiro vento, ela cai. Então o que aconteceu? Nós tivemos um ótimo governo do Bolsonaro, o Bolsonaro fez tudo muito bem, mas o Bolsonaro não conseguiu limpar o pântano. O Bolsonaro não conseguiu desarmar o sistema. O sistema continuou penetrado em todas as instituições brasileiras. E o que aconteceu? Nas outras eleições, o Bolsonaro perde porque o sistema queria tirá-lo, o sistema não tinha sido desarmado. Então o que nós aprendemos disso aí? A lição foi exatamente essa. Não adianta a gente lutar só pela cereja do bolo. Porque com a cereja, ou seja, só com o executivo, a gente não consegue desarmar o sistema. Nós precisamos aprender com o Bukele. Precisamos aprender também com a derrota do Trump. Precisamos aprender com o que está acontecendo na Argentina. Então o que o Bukele fez? O Bukele, quando eleito, ele foi também a cereja do bolo. Dois anos depois, ele conseguiu construir o bolo. Aí ficou sendo ele a cereja com o bolo inteiro. Ou seja, foi construído em cima de uma base. Então o Bukele conseguiu mudar o Salvador. Então o Bukele não mudou o Salvador porque o Bukele é melhor do que o Bolsonaro. O Bukele mudou o Salvador porque o Bukele conseguiu construir a base. No Brasil, as pessoas votam para a presidência por ideologia, mas quando chega a vereadores, prefeitos, ele vota porque o cara consertou a luz no poste, vota porque o cara pintou a rua dele. Então ele vota para essas pessoas. O problema do voto, que não é ideológico nas prefeituras e com os vereadores, é que esses vereadores e esses prefeitos são aqueles que lutam para eleger, são cabos eleitorais, para deputados e senadores. Deputados e senadores é, vamos dizer, prefeito, vereadores, prefeitos, deputados, senadores. Essa é a base. Essa é o bolo. Então o que está acontecendo esse ano? O Bolsonaro, estrategicamente entendendo isso, enquanto muitos xingavam o Bolsonaro, criticavam o Bolsonaro, o que ele fez? Ele foi para exatamente isso. Poxa, eu vou construir o bolo. E ele começou em todas as cidades do Brasil, em todas as cidades, não em todas as cidades, em todos os estados, em várias cidades. E a direita, ela cresceu muito. Até mesmo o esquerdista aqui bota alguns pontos. Eu vou botar alguns pontos, já mostrei esse vídeo para você, mas eu vou mostrar alguns pontos para você entender o que a gente está falando. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de população que vai ser governada pelos três setores políticos. E a comparação com a eleição de 2020. A esquerda, considerada só a esquerda mesmo, não vamos considerar a PSD, essas coisas. A extrema esquerda. Vai governar 7 milhões de habitantes. O centro, que é uma direita, que tem todos esses partidos híbridos e tal, vai governar 79 milhões de habitantes. Caiu de 122 para 79. E a extrema direita, bolsonarista e outros, vai governar 73 milhões de habitantes. Então a gente para aqui. Claro que quando ele fala esquerda, ele quer dizer a extrema esquerda. Claro que quando ele fala centrão, a gente sabe que centrão é aquela centro-esquerda e centro-direita. Mas o mais importante aqui é quando ele fala a extrema direita. A extrema direita somos nós, que não somos nada de extremos, somos conservadores. Então o que acontece? Eu já expliquei para vocês que num país onde nós temos a maioria de esquerda, como no Brasil sempre foi, o sistema todo de esquerda, como é que você transforma um país de esquerda para direita? A forma é o seguinte, a esquerda começa a diminuir, o centrão começa a aumentar. Então esse é o primeiro passo de uma diminuição da esquerda. Um país que está indo de esquerda para direita, a extrema esquerda começa a diminuir, o centrão começa a aumentar. Aí o que acontece? A direita começa a aumentar e o centrão começa a diminuir. Então pensa aqui, mentalize uma... Quando a gente estiver no nosso estúdio, eu vou fazer de uma forma que você vai aprender melhor. Mas mentalize aí. A esquerda baixando, como você está vendo aqui nesse gráfico, aí o centrão começa a subir, 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 subir. Aí é como se fosse uma água que tivesse um buraco. Chega um nível, a água do centrão começa a ir para a direita. Então o centrão começa a diminuir e a direita começa a crescer. É assim que funciona, assim que um país passa de esquerda para a direita. Esse processo pessoal foi colocado na cabeça das pessoas que era um processo tic-tac. Era um processo de 72 horas. Um processo assim... Eu sempre falei para as pessoas no meu canal que para a direita realmente começar a ficar forte, vencer. Era um processo de 10 anos. Aí as pessoas falam, mas em 10 anos o Brasil acaba? Em 10 anos tudo já... Por quê? Porque as pessoas colocaram na cabeça deles que tudo é tic-tac. Tudo é tic-tac. Tudo é na mesma hora. Tudo é uma vara mágica. As pessoas, elas estão... Acreditaram num erro. A própria direita, muitos canais de direita, induziram as pessoas a erros. E muitos continuam fazendo isso. Muitos continuam dizendo que a mudança tem que ser agora. Tem que mudar agora. Porque em 2026 já era. Eles vão fazer a mesma coisa. Pessoal, 2026 a direita estará mais forte do que hoje. Não quer dizer que em 2026 nós teríamos uma... Somente direita no Brasil, zero esquerda e zero central. Não. Esse trabalho é um trabalho progressivo. Ele vai pouco a pouco indo para a direita. Quer dizer que quando o Bolsonaro ganhou, que ele era a cereja do bolo, o Brasil melhorou um pouquinho. Aí, agora, nas outras eleições, o Brasil melhorou um pouquinho mais. Agora, domingo passado, retrasado, né? O Brasil melhorou muito mais. Quer dizer, porque agora a gente está trabalhando na base. Quando você trabalha na base, você não vê. Por exemplo, imagina você. Você vê se uma pessoa vai construir uma casa. O cara que está trabalhando na base, você não vê nada acontecendo. Não tem... Pô, cadê a casa? O cara está construindo a casa. Não estou vendo nada. Você não está vendo nada porque está construindo na base. Está construindo no alicerce. Não dá para você ver as coisas que estão subindo. Então, é a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo hoje. Está fazendo uma construção aonde talvez você não consegue ver. Porque você está focado no STF, você está focado no Pacheco, você está focado no Lira, você está focado no Lula. Você está focado naquelas pessoas que estão ali como na cereja, né? A cereja do bolo podre. Mas a única forma de derrubar essas cerejas aí é a gente ter uma base forte. Então, não adianta você querer derrubar aquela cereja sem você ter uma base. Essa cereja não cai. Então, o que nós precisamos fazer é continuar o nosso trabalho, continuar acreditando. Cara, eu falei para as pessoas, Fábio, em 2026 a gente vai bombar. Aí as pessoas nos comentaram, ah, você é muito inocente. 2026 não vai ser nada. Porque essa pessoa é o verdadeiro inocente. Porque ele botou na cabeça que tudo tem que ser em 72 horas. Ele não foi... Ele quer o milagre, ele quer plantar um pé de manga e quer colher manga duas semanas depois. Ele não tem entendimento de que, olha, você vai plantar o pé de manga agora, você vai arregar, você vai preparar a terra, né? Você vai fazer todo aquele trabalho, aí a manga vai crescendo, crescendo, você tem que arregar, você tem que botar algum tipo de fertilizante para que daqui, o tempo certo, aquela mangueira venha da manga. Mas não adianta. As pessoas não querem isso. Elas querem ir dormir hoje, acordar de manhã e tudo ter mudado. Pessoal, vamos acreditar, pessoal. O Brasil hoje... Lembra quando o Bolsonaro falou assim? Nós temos o Congresso mais conservador da história? As pessoas às vezes até brincam, criticam. Pessoal, é que você não entendeu. Ele está fazendo uma comparação do que era. E se você compara o Congresso atual do que era, realmente, esse é o Congresso mais conservador da história. E as pessoas até de direita falam isso assim, debochando, né? Não, mas o Bolsonaro sempre teve certo. É o melhor... O Congresso é o mais conservador. Não quer dizer que é o ideal ainda, mas é mais conservador do que era. Sem dúvida. Mas, Fábio, ainda temos muito centro. Claro que sim. Mas o nosso trabalho é purificar a direita. Por isso que o partido do PL vai se purificar. A gente não precisa de um partido novo. A gente precisa eleger mais deputados, senadores, vereadores, prefeitos, de direita, de verdade, no PL. Porque isso vai purificar todo aquele infiltrado. Toda a esquerda vai sair. Então, pessoal, a esperança não acabou. Cara, 2026 está logo ali. Eu vivo falando para vocês há muito tempo que a nossa vitória real começa em 2026. 2027, se nós trabalharmos... Porque é uma condicional. Se você acreditar, se você parar com esse pessimismo, se você parar de ser negacionista e você acreditar e trabalhar para 2026, em 2026 a gente pode eleger 54 senadores, a gente pode eleger um número gigante de deputados. Ou seja, a gente não vai ter ainda a maioria dos deputados, não teremos ainda, talvez, todos os senadores, mas vai ser um grande avanço. E a gente vai trabalhar sobre isso. Então, eu acredito que em 2026 nós teremos um presidente de direita e teremos um Congresso muito mais de direita e um Senado mais de direita. Se nós trabalharmos, se nós continuarmos na luta, cara, grandes coisas irão acontecer começando em 2027 com um Congresso renovado. Lembrando que em 2027 a gente pode eleger o presidente do Senado realmente de direita e poderemos eleger um presidente da Câmara realmente de direita. Quer dizer, do Senado muito mais fácil ainda. Então, vamos trabalhar, está nas nossas mãos, vamos acreditar para que a mudança aconteça. Então, Deus abençoe a todos vocês que você tenha um dia maravilhoso. Aqui, no próximo vídeo, eu vou falar sobre... Você ouviu falar da tentativa de assassinato do presidente Donald Trump? Eu fiz um vídeo aqui agora, vou soltar para vocês um vídeo sobre o Trump, vou fazer agora, que eu botei ali com a tradução, traduzi com aquela inteligência artificial, fiz traduzir dois vídeos para você com novos detalhes sobre o que aconteceu aqui nessa nova tentativa de assassinato ao Trump, tá? Então, assista, porque você vai aprender muita coisa. Deus abençoe a todos, tenha um dia maravilhoso. pessoal, a esperança não acabou. Eu continuo tão esperançoso quanto eu estava lá atrás. Deus abençoe o nosso Brasil.